A segunda edição do mutirão de cirurgias de Lauro de Freitas já começou. A Secretaria de Saúde fez a triagem no restaurante popular no centro da cidade. E a novidade dessa edição são as cirurgias de crianças. Mas essas crianças que participaram desse novo momento do mutirão não irão ser operadas no Hospital Jorge Novis, e sim em outros hospitais da rede. O Hospital Municipal Dia Jorge Novis deu início às cirurgias eletivas do mutirão de Lauro de Freitas. Ao todo serão realizados 508 procedimentos, uma estimativa de 20 por dia. Cirurgias de vesícula, retirada de mioma, que é a esterectomia, e cirurgias de hérnias de todos os tipos. Hérnias ignais, epigásticas também, todos os tipos de hérnia. No ano passado nós realizamos mais de mil procedimentos. Mas foi o primeiro momento do mutirão aqui em Lauro de Freitas. Então, consequentemente, esse ano foi um número menor. Então não foi o não acesso desse paciente. E sim a demanda que já foi uma demanda reduzida e que já era prevista que iríamos ter um número menor. Os pacientes que participarem do mutirão, além da cirurgia, vão receber os medicamentos necessários para a recuperação e terão acompanhamento garantido pela unidade no pós-operatório.